E aí galera, boa noite É com muito prazer que eu entro na casa de vocês No carro, em casa, na rua, no tablet, no celular Pra levar pra vocês o melhor de Zezé de Camargo Luciano As música antiga que fizeram bastante sucesso Vamos começar mais ou menos assim, falando de amor, rasgando o coração Vamos lá Essa é boa aí Quando a saudade doer e a solidão machucar Pra não pensar em você, nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão Mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu confundi que esqueci Que não chorei, nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mente que nunca te amei Que foi um sonho Acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim Tentar me encontrar no de amor Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho Que foi um sonho Acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim E tentar me encontrar No outro amor Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Eita, isso aí Vamos falar de amor Do começo ao fim dessa lágrima, viu? Vamos rasgar o coração, tá? E você namorado Você marido, mulher Não custa nada você chegar pra ele Falar que ama Ouvir isso de alguém É muito importante Tá certo A atitude também que conta Mas você ouvir isso Da boca de outra pessoa Cria raízes A atitude também que conta